E aí pessoal para vocês atualizando aqui o comagal e peria, eu preciso dizer que tá totalmente diferente, né, tudo verde, ó, precisa dizer que beleza, só esse pé de bala aqui tá morto, e aquele pé de tanga, né, ó, o perecerola aqui, tudo verde, precisa dizer, beleza, posso passar em toda alegria, ó, E aí, beleza, tá carregado essa lora, carregado mais essa lora, ó, olha o de cá também como é que tá, Cheio de pinha, cheio de flor, né, a camiseta, ó, o peregrado, ó, olha o peregrado ali, ó, É, só morreu mesmo esses dois pés de barba aqui, né, esse, filho de lá, de carregueiro, de cá tá vivo. Beleza aí, ó, tudo verdinho, ó, deixa eu pegar um ângulo maior pra vocês aí, mais longe. Beleza? Beleza? Beleza, 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 beleza. Obrigado.